Nada mais, nada menos Deixe eu no meu tio Esquece, só para passar Vem pro terrão, vem pra favela Vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera Vem pro terrão, vem pra favela Vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera O teu time é amor, garra determinação Dentro das patulia, aqui tem pano não Então vem É muita muganga, serena e kikiki É zé de verdade, você só encontra aqui Oitarna Silva dando show Com futebol arte na ração de qualidade Pra quem tá vendo a live Então vem Vem pro terrão, vem pra favela Vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera Vem pro terrão, vem pra favela Vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera Vem pro terrão, vem pra favela Vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera Vem pro terrão, vem pra favela Vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera Vem pro terrão, vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera Vem pro terrão, vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera O meu time é amor, garra e determinação O meu time é amor, garra e determinação Dentro das quatro linhas, aqui tem pano não Então vem É muita muganga, serena e kikiki É zé de verdade, você só encontra aqui Oitarna Silva dando show Com futebol arte na ração de qualidade Pra quem tá vendo a live Então vem Vem pro terrão, vem pra favela Vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera Vem pro terrão, vem pro futebol de paz é conhecer a atmosfera Dez gel no beat Tinho